Ó, sem gasolina Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino E no vídeo dessa semana aqui no canal Eu tô indo pra gol vôlei de patins Há seis meses que eu ganhei pra gol vôlei E eu nunca fui de patins pra lá E qual foi um dos maiores incentivos? Cara, então tem gasolina Não tem gasolina, não tem só os postos E ontem a gasolina tinha posto que tava 8h50 Falei, agora é a hora de mandar em prática Não vai ser fazer nada patinar Então vamos que eu tô numa ladeira A muleque Cê é louco Os caminhões estão fechando as rodovias e eu apoio, cara A gente tem que tentar mostrar a nossa voz de alguma maneira Pra esse governo corrupto, tá ligado? Esse governo que tá aí Acabando com a gente Aí agora É umas descidas E eu tô com roda hyper e tudo O bagulho tá voando Eu vou bem na manha Bem na manha Então Segue aí no vídeo Que a gente vai lá pra gol roller Uhul Ó, tô muito desacostumado Câmera na mão Descendo ladeira, ó Olha como o compasso funciona Ó, só travando, ó Só travando o bagulho Ó Só travando o patins A muleque Não parar não, carro Ó o outro na contramão Querendo me matar Meu Deus O bicho na contramão Querendo me matar Olha, mano Respeito zero pelo patinador Respeito zero Ó, e vale lembrar, galera Fazer esses percursos de urban Essencial capacete Meu capacete ficou no porta-malas do carro E eu não tava Não tinha como ir no meu carro Pegar o capacete Mas, cara Não faça esse tipo de urban Sem capacete Segue no vídeo Vamos pra gol roller Ó, trânsito que nada, cara Quer patins Trânsito que nada Patins, muleque Cara Respeito zero pelo patinador na rua, cara Galera, vai entrar na contramão Com você Galera, faz tudo, velho Respeito zero com o patinador Tem que tomar muito cuidado Muito cuidado mesmo, ó Vamos que vamos Partiu Partiu o gol roller Segue no vídeo Se eu tivesse com a GoPro Dava pra filmar melhor Mas tô com a minha câmera A D90 aí tá foda Mas, cara Vou chegar 20, 25 minutos na loja, cara Lazer Saúde E Não vou poluir, né, cara Vou virar esses caras aí De bem com o planeta De bem com tudo Tá ligado? Cara, já tô Na metade do caminho E deve ter dado 15 minutos Vamos que vamos Ih, o asfalto Tranquilão Tô com roda Hyper Aí é o flow, né Aí é o flow Salve O túnel Cara, nunca imaginei Nunca imaginei que ia ser tão fácil Ir pro trabalho de patins, cara Muito de boa Cara, então Cara, então Tem umas filas enormes Nos postos que ainda tem gasolina Vamos que vamos Ó, Matinho Tô aqui, Matinho Vamos ver que horas são 9 e 5 Tô 5 minutos atrasado Mas eu já saí atrasadão lá De casa, tá ligado? Eu saí de casa 10 pras 9 São 9 e 5 E eu já tô no bairro Da Go Roller, mano Sem Precisa de carro Vambora Ó Sem gasolina Sem gasolina Mas aqui, ó Meu carro Meu carro não precisa de gasolina, não Sem gasolina nos postos, mas Meu carro não precisa Mano Se você pode substituir teu carro Por um patins, meu irmão Vai que vai, cara Tá rolando Pô, eu não acredito, cara Tô chegando muito rápido na Go Roller E eu tava gastando muita grana de gasolina, cara Tá muito caro a gasolina Aí Tão indo pra Go Roller, né, pai? Segue no vídeo O bom Que é umas retas, tá ligado? Eu tive Mesmo que Sofri na Na primeira ladeirona Lá perto de casa Aí o resto, cara Reta e descida, cara Quero ver pra voltar Hoje Hoje eu volto Cê é louco Hoje nós volta Não parei pra descansar Nada Vou chegar ali na Go Roller Vou chegar ali na Go Roller, cara Rapidão Ó 9 e 8, cara Eu vou chegar na Go Roller 9 e 10 20 minutos, cara 20 minutos Tá maluco 20 minutos é o flow Olha onde eu cheguei 20 minutos Go Roller Agora eu vou abrir a loja aqui E já volto a falar com vocês É nóis Por fim, dentro da Go Roller Abri, coloquei todas as coisas pra fora A placa E cheguei Cara, cheguei em 22 minutos Aqui na loja E essa falta de gasolina E os preços elevados É... Foi o empurrão que faltava Pra eu vir patinando na loja Tá ligado? Claro que Eu como tenho uma filha É essencial ter um carro Se precisar de alguma coisa Mas pra vir pro trabalho agora Com certeza vai vir de patins Tá ligado? Eu vou vir de patins Sempre Foi divertidíssimo É... Passei algumas situações ali Mas como eu patino É... Há muitos anos O carro entrou na contramão É... Eu soube me safar muito bem Desci as ladeiras Eu desci travando Isso vale um vídeo Aqui no canal Eu fazer um vídeo pra vocês De como vocês Descer tracionado Uma ladeira Pra... Pra você não pegar Tanto gás Entendeu? E eu não sei se vocês perceberam Que na semana passada Não teve vídeo E essa semana Só tá tendo Esse único vídeo O canal agora Vai passar A ter apenas Um vídeo por semana E o que que eu vou buscar Nesse um vídeo por semana? Eu vou ter mais tempo Pra fazer uma coisa Com mais relevância É... E uma coisa com mais qualidade Um vídeo Que o Youtube É... É... Nos ajude A divulgar Que tenha um conteúdo Que tenha mais like E o que que acontece? Quando tem bastante like O Youtube Distribui melhor ainda A gente tá com 14 mil inscritos E... E poucos recebem E o que que tava acontecendo Com 3 vídeos por semana? É... Tava perdendo a relevância Por exemplo A cada 10 vídeos Que eu fazia É... Um pegava a relevância E chegava A... A... A 2 mil views Então a gente tá Não tá tendo nem 200 likes Por vídeo E não tá chegando nem A 500 views Por vídeo Cara É complicadíssimo Eu gasto muita grana Pra fazer o canal E acima do dinheiro E acima do dinheiro É meu tempo Tá ligado? É meu tempo E eu tô trabalhando muito Muito aqui na GoRoller Se inscreva no canal da GoRoller também Eu tô ajudando bastante No canal da GoRoller Lá tem vídeos Tem 3, 4 vídeos na semana É bem bacana Eu tô trabalhando na GoRoller Eu tenho minha vida pessoal Eu tenho meu rolê Como patinador profissional Não dá pra eu me dedicar 100% no canal Entendeu? Fora o dinheiro É o tempo É complicado Então qual que é a minha ideia? Um vídeo por semana Vocês que são inscritos Há muito tempo Estão acostumados Com um montão de vídeo É só um vídeo por semana Mas é um vídeo É Bem feito Um vídeo com bastante relevância Um vídeo que vocês gostem Por isso Já escreva aí embaixo Qual é o quadro do canal Que vocês mais gostam Porque a gente vai passar A fazer um vídeo por semana Bem Bem às vezes Quando eu puder Eu vou soltar Vídeo bônus Dica de manobra Que era sempre sexta-feira Não vai ser mais Dica de manobra Quando aparecer aqui no canal Vai ser um bônus Durante a semana Mas toda sexta-feira Às sete da noite Toda sexta-feira Às sete da noite A gente vai ter um vídeo Aqui no canal E aí O que que tava acontecendo? Os likes Tavam sendo diluídos Nos três vídeos Tá ligado? É Pouca gente assistiu Os três vídeos da semana E claro Às vezes o cara falava Ah esse conteúdo Não é tão relevante pra mim Então É isso que eu vou fazer Um vídeo por semana E tentar que seja Relevante pra vocês todos Que seja um divertido Vocês assistir Então eu conto Com a ajuda de vocês Estamos chegando A 14 mil inscritos Cara Deixa seu like Compartilha esse vídeo Comenta aqui embaixo O que que você tá achando Do canal Sugestão É Vamos junto Vamos junto Fazer o canal Continuar crescendo Porque eu não vou parar De fazer vídeo E agora Olha só Antes de fechar esse vídeo Dá uma voltinha Aqui ó Olha a parede dos sonhos Essa aqui é a Go Roller Galera É a Go Roller Então Não deixe de acessar aqui ó www.gooller.com.br Ou chama a gente aqui No WhatsApp Nós estamos aqui ó Pra atendê-los Da melhor forma Beleza galera E é isso Eu aguardo vocês No próximo vídeo do canal Que é Na próxima sexta Às sete da noite Transcrição e Legendas por Quintal